Agora o trem começou a ficar do jeito que a gente quer, aí ó, ó, adesivo, cabo do microfone, quatro microfone, quatro bateria extra, dois carregadores extra, os flip, capacete zerado, top de linha, e a bonitinha chegou aí, ó, ó lá, Hero 3 Plus. Agora começou o bicho a pegar, com pouco tempo nós estamos aí na área. Um abraço pra todos vocês, é nóis, obrigado pra estar junto com nós aí, obrigado a todos os subscritos do canal lá do RPG Londres, valeu mesmo, um abraço.